Por favor É, eu tentei e nós destruímos Ele trabalha com o Vango O Vango está vivo Hã? Vamos lá Onde ele está? O que? Onde está o Vango? Tem? Me fala Legal, o que você veio fazer aqui, hein? Ô, 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 ô Amara Foi você? Não, eu não estou fazendo isso Não sou eu não, Tony Eu não consigo me mover Estou travado, estou travado Tony, sai daqui O sistema todo foi comprometido Vamos lá pra fora Lançar Não Jardim, Raquei Preciso controlar ele Vigil Pai, eu estou travado Tem um algo na mira E qual é? É você Como estamos indo? Inicialização remota Sem sucesso Desativado Desativado Dei, você vai se torcer 1,5-28-50 1, going cá Nãower Uma Minha Sabe Mas tem de ver Tony, rapaz, os inimigos vindo atacar você Vamos levar-nos para longe da feira Olha só, Tony, eles se separaram, alguns estão voltando para a feira Ok Eu estou me aproximando de você, eu vou fazer alguns disparos, Tony, cuidado Então acho melhor se preparar para o pior, porque eu acho que a gente vai se molhar um pouquinho Espera aí, espera aí, espera aí, Tony Tirando trajetória de fuga Preparando para a manobra evasiva